Corinthians e Ferroviária, às 7h30 da noite. Refresco pra bola, meu amigo, é só assim. Ela tá rolando pra tudo que é lado, mais do que nunca. Começo de ano a final é assim mesmo, ninguém tá 100% afiado. Isso vale também pro Cássio. Ano passado, o goleiro foi o jogador que mais atuou pelo Corinthians na temporada. Agora ele quer manter a pegada, e o trabalho nos últimos dias tá em ritmo de jornada dupla. No nascimento de um filho, já tenho o meu filho Felipe, e agora nasceu a Maria Luiz, é uma benção. Então a gente tá muito feliz, eu e minha mulher, com a Maria Luiz, assim. Confesso que tô dormindo menos do que vinha descansando, mas eu acho que eu tenho que estar presente. A gente nunca tá em casa, quando tá eu tenho que estar presente ali pra tentar ajudar ela. Nesse início de temporada, a preocupação do Carilli não é diferente dos outros técnicos. Evitar o desgaste excessivo dos jogadores. O trabalho pra escalar o time de hoje começou logo depois da goleada contra o São Caetano. Logo que acabou o jogo, o pessoal tava colhendo sangue pra ver o teor de cansaço, e tem uma conversa, tem tudo uma coisa pelos bastidores, assim. Muitas vezes até o jogador quer jogar, mas pelo desgaste e a possibilidade de repente ter uma lesão, às vezes fica impossibilitado. O time que entra em campo contra a Ferroviária no Pacaembu é bem dividido. A primeira metade é de títulos titulares. Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Valbuena, Juninho, Capixaba e Gabriel. Maicon, Matheus, Vital, Pedrinho, Marquinhos, Gabriel e Júnior Dutra lá na frente. E dentre todas, ele tem respaldo. Ele tem total confiança, o mais importante, tem total confiança dos jogadores. Todo mundo confia nele, sabe que ele vai dar a resposta que a gente espera. Enquanto isso, nos treinos, o gringo não se intimida. Mesmo que o gol esteja cada vez menor. Muito obrigado. 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 Obrigado.